Olá meu anjo, minha vida, meu tudo, fala aí meu brother, meu camarada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cine 13, sou o Ivan Souza, eita o chefe do Cine 13, pois bem, vamos embora a nossa crítica ao nosso review sobre o filme A Ligação, e gente fica aqui uma dica para você que de repente não assistiu o filme Durante a Tormenta, que está disponível na Netflix, e a alta frequência que aborda a mesma temática desse filme, a mesma linha desse filme A Ligação, gente do céu, vamos embora ao que a gente achou desse filme Os Pontos Positivos e Os Pontos Negativos, e a gente quis dizer para vocês sobre esse filme, gente, ele tem uma boa direção, tem um bom roteiro, vou tentar não dar spoiler aqui, mas preciso falar algumas coisas, gente, é muito legal, foi muito bem direcionado, quando se ocorre uma mudança no passado, essa mudança logo se vê no presente, então isso é muito bom, gente, eu gostei por demais dos efeitos especiais e dessa introdução, nesse requisito o filme está de parabéns, gente, é um filme muito bom, é um prato cheio, para quem adora filme de suspense, uma pitadinha de terror ali, o filme se entregue em alguns momentos, a gente já sabe, de repente quem é o vilão, a vilã, deixa-se poucas dúvidas, mas gente, o final é bom por demais, é um final perturbador, lembrando para vocês, que é muito parecido assim, se você não assistiu de repente, estreou também na Netflix agora há pouco, o filme Vozes, que segue a mesma premissa desse, é um final muito bom também, fica a dica aqui, gente, mas vamos embora, esse filme eu gostei por demais dele, como eu já disse, o final ali, poxa, não é muito bem o que a gente esperava, mas gente, não dê logo, sabe quando você começa a subir as letrinhas, você quer sair da sala, quer dar stop, não dá, que o filme não é bem por aí, uma surpresa grata por nós, quando você pensa que o filme acabou, ah, ele acabou, tudo feliz, tudo maravilhoso, espera um pouquinho mais, que ainda tem um pouco mais ainda aí, gente do céu, é um filme muito bom, com uma boa direção, um bom elenco, gente, boas atuações, gente, é um filme que te deixa tenso, ele cumpre com o seu papel, de te inserir, de te fazer participativo do filme, de você ficar torcendo pelos personagens, e nesse requisito o filme é muito bom, e para eu não me esquecer, ele quase entrou para o nosso hall aqui, para o Best of the Best, mas gente, a nota é nota 9, infelizmente, mas é uma nota de muito bom grado, uma nota muito boa, aliás, gente, o que dizer ainda mais para vocês sobre esse filme, eu gostei por demais do filme, do andamento dele, da construção dele, realmente te faz se sentir envolvido, e isso nem todos os filmes conseguem fazer, foi um bom acerto, uma ótima aquisição da Netflix aí, com esse filme A Ligação, que a gente gostou aqui, por demais, gente, recomendo para você assistir, gente, lembrando, pode assistir uma criançada, não tem um vocabulário muito pesado, nem tanto cena muito pesada, então dá para assistir uma criançada com certeza, você vai ser feliz, tá bom, gente, o que mais dizer para vocês, para eu não me esquecer, é, para quem já assistiu, né, o filme Alta Frequência, essa ligação entre o passado e o presente se dá através do rádio, no filme Durante, a Tormenta se dá através de uma TV e uma câmera de vídeo, e esse aqui é sobre um telefone. Similaridade sobre ambos os filmes, mas que abordam a mesma premissa, né, uma ligação, né, uma inserção, uma mudança no passado para se alterar o presente, e isso aqui os três filmes fazem de modo muito bom, gente, vale muito a pena você conferir, para quem de repente não assistiu o filme, eu indico, Alta Frequência e Durante a Tormenta, Alta Frequência não está disponível na Netflix, mas Durante a Tormenta está sim, e vale muito a pena você conferir, gente, para mim não ficar me embromando aqui, me enrolando, assista o filme, vale muito a pena, a nossa indicação que você assistir, é um filme muito bom, tem gerado um grande bomburinho na internet, entre os críticos também, e é um filme que você precisa assistir com certeza, para você que gosta, para você que realmente não gosta, é um bom suspense, né, uma boa adrenalina ali, aquele pega-pega ali, que é muito legal, gente, você descobrir o que vai acontecer, e isso, esse filme, ele é muito assistivo, gente, te faz sentir muito envolvido, você fica pensando, mas o que vai acontecer, né, no próximo capítulo, no próximo episódio, o que vai acontecer a seguir, e isso o filme se faz muito bem, nos faz sentir envolvido com ele, com a história, mas gente, eu indico você assistir, eu fico sem dar spoiler aqui, o final não é bem o que a gente gostaria, mas gente, é um bom final, com certeza, a gente fica, poxa, pensando aqui em milhares de coisas, né, será realmente que acabou o filme aí, mas vamos sentar spoiler aqui, tá bom, gente, gente, eu vou pedir um favozão para você, porque o nosso vídeo acabou, gente, eu vou pedir um favozão para você, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, ajuda muito, tá bom, obrigado pela companhia, até a próxima, quebra tudo e tchau! 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 Tchau!